Temos aqui um triângulo retângulo desenhado, onde o comprimento da base é A, a altura é B e o comprimento da hipotenusa é C. E já sabemos que quando vemos um triângulo assim, diz-nos o teorema de Pitágoras qual é a relação entre A, B e C. Sabemos que A² mais B² é igual à hipotenusa ao quadrado, ou seja, C². E o que quero fazer neste vídeo é explorar como é que podemos relacionar funções trigonométricas com o teorema de Pitágoras. E para o fazer, vou começar por escolher um destes ângulos que não são o reto. Vamos escolher este ângulo aqui como θ. E vamos pensar em como é que vai ser o seno de θ e o cosseno de θ. E ver se podemos fazer algo com eles para, de alguma forma, usarmos o teorema de Pitágoras. Antes de o fazermos, vamos só apontar só cá-toa, aquela mnemónica que nos ajuda a lembrar das definições destas funções trigonométricas. Então, o seno só é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Cá, o cosseno, é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E toa, de tangente, é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Mas neste vídeo não vamos usar a tangente. Vamos, então, pensar sobre o seno de θ. Vamos pensar sobre o seno de θ e vou fazê-lo a azul. Então, o seno de θ é igual a quê? Bom, é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, é igual ao comprimento de B, ou igual a B, porque B é o comprimento, sobre o comprimento da hipotenusa, que é C. E agora, qual é o cosseno de θ? O cosseno de θ, bom, é o cateto adjacente deste ângulo, portanto, tem o comprimento A. Então, é o comprimento do cateto adjacente sobre a hipotenusa, que é C. E agora, como é que eu consigo relacionar isto? Parece-me que, se fizer o seno ao quadrado de θ, vou ficar com... Bom, vai ser igual a B ao quadrado sobre C ao quadrado. E o cosseno ao quadrado de θ vai ser igual a A ao quadrado sobre C ao quadrado. Parece que depois poderei adicioná-los e ficar com algo bastante parecido com o teorema de Pitágoras. Então, vamos experimentar. Seno ao quadrado de θ é igual a B ao quadrado sobre C ao quadrado. Acabei de elevar os dois lados ao quadrado. E o cosseno ao quadrado de θ é igual a A ao quadrado sobre C ao quadrado. E o que é esta soma? Quanto é seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ? Seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ vai ser igual a quê? O seno ao quadrado de θ é B ao quadrado sobre C ao quadrado mais A ao quadrado. Que vai ser igual a... Temos um denominador comum, que é C ao quadrado. E no numerador temos B ao quadrado mais A ao quadrado. E quanto é B ao quadrado mais A ao quadrado? Bem, está mesmo aqui no teorema de Pitágoras, que nos diz que B ao quadrado mais A ao quadrado, ou A ao quadrado mais B ao quadrado, vai ser igual a C ao quadrado. Então, este numerador simplifica para C ao quadrado. E toda a expressão fica agora C ao quadrado sobre C ao quadrado, que é apenas igual a 1. Ou seja, ao usar a definição das relações trigonométricas, só cá à toa, abreviando, chegamos àquela que é provavelmente a mais importante de todas as bases de trigonometria. Que o seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo vai ser igual a 1. E esta expressão é conhecida como fórmula fundamental da trigonometria. Agora, vocês provavelmente estão a dizer, ok, isso é engraçado, mas o que é que há aí de tão especial? Porquê é que eu me hei de importar com isto? Bom, o que há de tão especial é que agora podem dar-me o seno de um ângulo e eu serei capaz de resolver esta equação em ordem ao cosseno desse ângulo ou vice-versa. Por isso, isto é mesmo uma coisa muito poderosa e útil. E faz também parte da história, digamos assim, da definição de círculo trigonométrico, que aprenderão lá mais para a frente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí